Aqui pra vocês, Honda CB500F 2019, ABS, único dono, moto todinha original, todas as revisões feitas na Honda, na Poissonara, moto inteirinha, muito bem conservada, sem ralados, sem nada alterado, moto toda originalzinha, improvisores, manetes, escapamento, tudo original, tá? Moto sem risco, sem ralados, tá linda, 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 estampas do motor perfeitinha, todas as revisões feitas na Honda, manual, chave em reserva, único dono, CB500F 2019. Lanterna e farol em LED, originais, pneu traseiro zero, Pirelli, como vem de fábrica, relação também zero, comprada na Honda, tem a nota, tudo na revisão foi feita, essa moto tá com 23.000 km hoje, 90% de rodovia, moto impecável, linda moto, farol de LED, show de bola. CB500 é uma moto excelente pra rodovia e pra cidade, por não ser uma moto pesada, não é muito grande, ela tem uma autonomia muito boa, chega a fazer uma média de 28, você andando na boa aí, se você andar na casca, uma moto 500 cilindrada, se você puxar um pouquinho mais, ela vai consumir um pouquinho mais, mas é uma moto que tem uma estabilidade muito boa freio ABS, tem uma autonomia legal. Estamos aqui na Avenida da Indústria 123, Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Se você viu sua moto no YouTube, checa no estoque nosso, no site, tá? Pra ver se ela tá em estoque ainda ou não. Financiamos, parcelamos no cartão, fazemos troca com o carro também, tá? moto e carro. Vem pra cá.